A filha tem certeza que o corpo encontrado nesta quinta-feira na zona rural de Jaraguá e em estado de decomposição é de Gleidmar Cândido da Luz. Ele estava vestido com a jaqueta, o colar dele, ele estava com a corrente, com o pingente, que é a letra G de Gleidmar, ele estava com o relógio, ele estava vestido com a roupa, calçado com a botina dele, então tudo indica que realmente é ele. Ela ainda tinha a esperança de encontrar o irmão vivo, agora fica além da dor a dúvida do porquê mataram Gleidmar. Até agora eu fico pensando, tanto que o meu irmão deve ter sofrido lá, agonizando, a gente não sabe o que houve, então a gente fica pensando que, nossa, só Deus vai tomar conta de nós, vai dar força para nós, porque não está sendo fácil, de jeito nenhum. Na segunda-feira, a Polícia Civil encontrou a motocicleta e o capacete que foram usados por Gleidmar. Estavam em uma área da zona rural de Jaraguá. No dia seguinte, encontraram o celular e as chaves. Então a Polícia Civil pediu o apoio dos bombeiros de Goiânia e Jaraguá e cães farejadores foram usados desde quarta-feira, no auxílio das buscas pelo corpo. Na tarde desta quinta, encontraram um corpo que estava localizado a cerca de um quilômetro de onde já tinham encontrado os pertences. Nós acionamos o M.L. de Goianésia e a Polícia Técnica Científica. Foi feito todo o trabalho de prática no local. O corpo já em avançado estado de decomposição foi recolhido. Porém, no local, familiares já apontavam como sendo o corpo de Gleidmar. Estamos aguardando os laudos periciais para dar sequência nas diligências. Gleidmar estava sumido desde o dia 30 de julho. Ele saiu de casa para trabalhar. O último registro dele foi feito por câmeras de circuito de um motel em Jaraguá. Nelas, Gleidmar aparece saindo de lá sozinho, depois de pagar uma conta de R$ 730. No quarto em que ele ocupou por seis horas, tinham outras três pessoas. Um casal e outra mulher. Os três estão presos. Eu acredito na justiça divina e na justiça da terra também. E quem fez tem que pagar, porque ele era um menino muito bom. Eu falo assim, ele não merecia passar isso que ele passou, não. Porque ele já passou. E aí E aí